Em 2017, somente em Porto Velho, a Polícia Militar registrou mais de mil ocorrências por receptação de produtos furtados ou roubados. De acordo com a PM, o número de ocorrências aumentou porque os bandidos encontraram facilidade em comercializar os objetos roubados em sites de vendas e quem compra o produto de procedência duvidosa acaba preso. Para nós é uma situação simples de observar a quantidade de boletins de ocorrência que estamos registrando e verificar qual a causa do boletim, a tipificação do boletim. Então a gente verificou que essa situação no tocante à receptação tem dado uma evoluída. É simples de entender essa situação. Primeiro, o que seria esse crime, essa tipificação? Então é aquelas pessoas que compram, que adquirem, que usufruem de objetos furtados ou roubados. Os mais cobiçados são telefones celulares, peças de carro, de informática e eletros eletrônicos. O capitão da PM orienta que as pessoas se atentem para o valor dos objetos, que quando roubados são vendidos por cerca de 10% do valor real. Nós temos um número elevado de furtos e roubos a celulares, um exemplo clássico. Celulares, normalmente eles são roubados, grande maioria, de jovens, porque os jovens têm um aparelho já um pouco mais sofisticado, com Android, com sistema da Apple e coisas parecidas. Então, tem um valor de mercado mais alto. Eles roubam esse telefone, furtam esses aparelhos celulares e oferecem a venda, seja ele por meios de aplicativos, sejam eles por jornais, e acabam colocando um preço, um quinto, um quarto do valor que seria previsto, vamos assim dizer, o valor de mercado dele. E a pessoa compra sabendo que alguma coisa tem de errado, porque assim, ninguém vai fazer o milagre de vender a um quarto, um quinto do preço. E isso acaba culminando no quê? Abre mercado para os objetos roubados e objetos furtados. Fazendo com o quê? Fazendo com que até nós sejamos os próximos alvos desse tipo de crime. Por quê? Porque as pessoas vão roubar, porque sabem que tem um mercado grande de venda. Então, isso que acaba complicando. Então, assim, o problema, aí não é polícia militar, aí o problema também não é segurança pública, não é, eu estou dizendo assim, diretamente, não é polícia civil, é o próprio cidadão, é a cultura do cidadão. Então, o problema do brasileiro, muitas vezes, é o próprio brasileiro. Se nós pararmos de comprar objetos com procedências duvidosas, todos objetos com procedências duvidosas, inclusive até as situações de pirata e tal, o que vai acontecer? Você vai reduzir, a demanda vai cair, automaticamente os roubos vão acabar. A exigência da nota fiscal também pode ajudar a evitar a compra de produtos roubados e evitar também que quem compre acabe pagando pelo crime de receptação. Quando você vai comprar alguma coisa, peça que comprove a idoneidade do produto, ou seja, a origem do produto. Tá, você comprou esse aparelho aonde? Eu comprei na casa e tal, mas por que você está vendendo barato? Ah, porque ele tem um defeito. Então, vamos conversar com a pessoa. Primeiro, vamos comprar as coisas que a gente conhece, né? A gente tem que conhecer o mínimo. Veículos, vamos consultar, faz a consulta do DETRAN, porque quando você for fazer a transferência, for fazer a vistoria, o DETRAN vai verificar tudo isso, vai verificar se esse veículo tem uma procedência. Então, não esperem para fazer a transferência dois, três meses depois que acaba dando um veículo roubado ou furtado e você vai acabar sendo prejudicado com isso. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto é, quando a esmola demais, o santo tem que desconfiar, então vamos prestar atenção. São maneiras que a população tem de se precaver. Lembrando que, a partir do momento, vamos lá, José comprou um celular roubado hoje. A filha dele pode ter seu celular roubado amanhã. Por quê? Porque vai ter outro José querendo comprar. Então, a gente tem que entender que nós somos frutos da nossa própria ignorância nesse ponto. Então, vamos ficar atentos, porque a gente depende muito do empenho de cada um, de cada cidadão, para construirmos um país melhor.